Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Considerando o histórico desde o dia 18 de março de 2020, dia em que foi decretado o primeiro Estado de Emergência, analisando o que tem sido o esforço dos portugueses, o trabalho dos profissionais de saúde, dos serviços essenciais e das autarquias, o combate contínuo e em ritmo crescente a esta pandemia, através da aceleração da vacinação, da testagem, do reforço dos cuidados intensivos e dos recursos humanos e de tantas conquistas e adaptações que já aqui foram demonstradas, uma pressão desafiante que se sente em todos os níveis de prestação de cuidados. Também nós, deputadas e deputados nos nossos distritos, temos sentido as dificuldades e a luta das pessoas e das instituições. Se por um lado é necessário combater a pandemia, por outro lado existem anseios que aspiramos ver concretizados. Senhora Ministra, na minha intervenção pretendo deixar uma preocupação e um anseio. A preocupação prende-se com o volume de trabalhos profissionais de saúde que se dividem entre os centros de vacinação e outras tarefas, como a vigilância de doentes, e para apoiar todas estas tarefas a importância de existirem sistemas de informação eficazes. Eficazes para os utentes comunicarem de forma rápida e breve com os seus centros de saúde e não ficarem sem resposta do outro lado da linha e por tempo indeterminado. E recursos humanos suficientes nas unidades de saúde, como por exemplo os assistentes técnicos, em que a sua falta causa transtorno às unidades de saúde. No distrito de Aveiro esta tem sido uma dificuldade identificada. E, para terminar, um anseio, Senhora Ministra. Já ouvimos por várias vezes sobre a excelência do Plano Nacional de Saúde Mental, a necessidade da sua implementação. Sabemos que esta é uma oportunidade que Portugal não pode perder. Questione sobre a criação de respostas de internamento em situações agudas de doença mental, designadamente no centro hospitalar entre dor e voga. Senhora Ministra, terei todo o gosto em ouvi-la, mas de forma remota. Muito obrigada. Obrigada.